Os paulistanos podem preparar o bolso aí para o ano que vem, Raquel. O prefeito de São Paulo, Gilberto Cassado, encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto que reajusta o IPTU dos imóveis da cidade em até 60%. A gente volta a São Paulo para saber mais sobre esse assunto com Ana Paula Couto. Ana, se esse projeto for aprovado mesmo, mais ou menos 1 milhão e 700 mil donos de imóveis vão ter que pagar mais caro pelo IPTU de 2010. É muita gente, né? Muita gente, Raquel. O reajuste médio será de 31%. O aumento máximo previsto é de 40% para imóveis residenciais e de no máximo 60% para pontos comerciais, industriais e também para terrenos vazios. A proposta vai na contramão do que defende o partido do prefeito, o Democratas, que defende a redução da carga tributária. Gilberto Cassado rebate as críticas dizendo que a tabela que serve de base para o cálculo do IPTU não era revista desde 2001 e que, em compensação, vai aumentar o número de pessoas isentas do pagamento. Para os cariocas, uma boa notícia. Nada muda na cobrança do IPTU no Rio em 2010. O valor será reajustado pelo IPCA. Pode ser pago em 10 vezes. E o desconto será de 7% para quem pagar de uma vez só. Em Belo Horizonte, o reajuste para casas deve ser em média de 24%. E o dos apartamentos pode chegar a 19%. A oposição fez outras contas e fala em aumentos de até 150%. Em São Paulo, o aumento do IPTU poderá ser de até 40% para os imóveis residenciais e de até 60% para os comerciais. O projeto de lei da Prefeitura, com reajuste, foi encaminhado hoje à Câmara Municipal. E para entrar em vigor no ano que vem, a proposta terá que ser aprovada até o final de dezembro. O assunto promete um grande debate. É um aumento pesado, especialmente no momento em que todo o setor público no Brasil está sendo desafiado a reduzir carga tributária. O argumento da Prefeitura é que os imóveis se valorizaram muito e a atualização do valor venal não foi feita. A recompensa estaria na isenção do número de contribuintes. Um milhão de paulistanos dos 3 milhões cadastrados não vai pagar o imposto. Se você tem ao lado da sua casa uma estação de metrô que foi construída, é evidente que o seu imóvel foi valorizado, a sua comodidade, o seu bem-estar, da sua família, dos seus vizinhos. O fato é que se aprovado, o novo IPTU vai engordar os cofres municipais em 650 milhões de reais. E a gente vai agora ao vivo à Câmara Municipal de São Paulo discutir esse assunto. A repórter Ana Paula Campos está ao lado do vereador José Polisseneto, líder do governo na Câmara, e também do vereador João Antônio, líder da bancada do PT. Ana, é o seguinte, o prefeito Gilberto Kassab nega que o objetivo do reajuste seja elevar a receita, como nós vimos na reportagem, mas a prefeitura espera arrecadar em 2010 3 bilhões e 900 milhões de reais, 744 milhões a mais do que previsto para esse ano. Bom dia. Bom dia, Ana. Olha, a prefeitura alega que a chamada planta genérica de valores, que serve de base para o cálculo do IPTU, não era reajustada desde 2001. E por isso, os valores dos imóveis estavam defasados, principalmente em bairros que se valorizaram muito nos últimos anos, seja pela especulação imobiliária ou pela melhoria na infraestrutura. Para entrar em vigor no ano que vem, o projeto tem que ser votado até dezembro aqui na Câmara e precisa da aprovação de 28 dos 55 vereadores. A minha primeira pergunta é para o líder do governo aqui na Câmara de São Paulo, José Polis Neto. Bom dia, obrigada pela sua presença aqui na edição das 10. Não seria mais justo, digamos assim, diminuir a isenção de IPTU que está sendo ampliada para 1 milhão de contribuintes e dar um aumento de IPTU um pouco menos salgado para o restante dos contribuintes? É que aí você não produz justiça social com o tributo. A cidade de São Paulo inovou há mais de 20 anos atrás, quando decidiu aplicar progressivamente o tributo IPTU sobre os imóveis na cidade de São Paulo. Paga mais quem acumulou mais riqueza no seu patrimônio. Esse projeto segue essa orientação. A população de São Paulo, com a aprovação desse projeto, que tem um imóvel até 92.500 reais, ficará isenta. E a administração optou por criar novas faixas de tributação para os imóveis de alto luxo, aqueles que ainda não tinham, na década de 80, quando foi aprovada a lei do IPTU na cidade de São Paulo, este modelo na cidade de São Paulo, que é o alto padrão, que passa agora a ser tributado com objetividade. Então, o que acha a oposição desse reajuste? Eu converso agora com o vereador João Antônio, que é o líder da bancada do PT na Câmara. Bom dia, muito obrigada também por estar aqui. Como é que a oposição pretende atuar e até dezembro, que é o prazo final, para que esse projeto seja votado e entre em vigor no ano que vem? Trata-se de um aumento de IPTU, trasvestido de reavaliação da planta genérica de valor. É inconcebível. A prefeitura está arrecadando mais. Tem 3 bilhões de reais aplicado no mercado financeiro. Não falta dinheiro à prefeitura. Tributo só se justifica ser criado ou aumentado quando falta dinheiro para a prefeitura investir em qualidade de vida da população. Não é o caso. Então, nós estamos presenciando a prefeitura, enfiando a mão no bolso dos paulistanos para justificar promessas eleitoreiras que eles não têm condições, não estão tendo condições de cumprir. Esta é a realidade objetiva dos fatos em relação ao aumento do IPTU na cidade de São Paulo. Vereador João Antônio, é justamente sobre isso que eu quero conversar com o senhor. O prefeito Gilberto Kassab diz que o reajuste do IPTU é uma questão de justiça tributária. Até porque, segundo ele, há pontos na cidade que tiveram investimentos expressivos do poder público. Eu queria saber se o senhor concorda com ele. Não concordo. Ele poderia corrigir a planta genérica de valores e fazer justiça fiscal sem aumentar a arrecadação de tributo na cidade de São Paulo. Por exemplo, aumenta a faixa de isenção. Nós vamos beneficiar quem tem imóveis menos valorizados. Outro exemplo. Que cria uma outra faixa na progressividade para enquadrar maior número de imóveis de baixos valores na última faixa da progressividade. E enquadra os imóveis que foram valorizados em outra faixa da progressividade do IPTU. A prefeitura não estará arrecadando mais e estará fazendo a distribuição tributária com justiça dentro da progressividade já estabelecida com os parâmetros atuais. Obrigada, vereador. Por enquanto, Ana, eu tenho uma pergunta agora para o vereador José Polis Neto. Vereador, é o seguinte. Os estudos realizados pelo município apontam defasagem de até 357% no valor de imóveis em alguns locais da capital paulista. Agora, esse aumento brusco no valor do IPTU não poderia ser diluído nos próximos anos? Até porque os imóveis não foram valorizados em apenas um ano. Exatamente isso que a administração fez ao encaminhar o projeto para casa. Qual a preocupação que teve o chefe do executivo, o prefeito Kassar? Estabelecer uma limitação para essa correção. É claro que a cidade de São Paulo, nesses oito anos, sofreu mudanças. Mudanças na sua logística, mudanças na oferta de transporte, mas a principal mudança foi a lei de zoneamento aprovada na cidade de São Paulo em 2004, que passou a valer a partir de 2005. Mudanças gigantescas a partir do novo zoneamento produzidos na cidade vão dar cabo deste crescimento de mais de 300% na majoração, na valorização do imóvel. O que fez a administração? Limitar 40% para os imóveis residenciais e 60% para os não residenciais. As novas faixas são importantes para você ir tributar este alto padrão que não tinha nem forma de tributação, ele se inseria no meio das outras. Então você vai aplicando justiça tributária a partir da informação que foi colhida pelo Conselho Mobiliário do município de São Paulo. Então essa é uma questão fundamental, é mostrar que a cidade de São Paulo vai ser mais precisa na cobrança. vai cobrar o imóvel que deve ser cobrado porque tem valor agregado e vai deixar mais de um milhão de contribuintes sem precisar pagar imóveis até 92.500 reais estarão isentos, ampliando muito a base de isenção produzindo justiça tributária na cidade de São Paulo. Agora vereador, essa medida deve ter impacto negativo na oferta de imóveis populares e também nos aluguéis, porque quem paga o IPTU normalmente é o inquilino. Vamos lembrar que a cidade de São Paulo tem que trabalhar muito com imóveis populares. É aí o grande nó do desenvolvimento da cidade de São Paulo. Então quando você isenta aquele imóvel popular até 92.500 reais, você fortalece o mercado daquele que ainda não adquiriu o imóvel porque esses imóveis estarão isentos. O que importa nesse momento é trabalhar com as áreas de baixa renda, entusiasmadas pelo retorno da economia, a economia volta a ter vigor e a aplicação na cidade de São Paulo definitivamente tem que ser para esses, aqueles que não conseguiram a sua casa própria ainda ou aqueles que ainda moram em subhabitações, favelas ou cortiços. Essa é a questão fundamental. Por isso, da ampliação do valor. Hoje, 62 mil reais, 61 e pouco, para 92.500 reais. Amplia-se a base de isenção, amplia-se, portanto, a oferta no mercado. Muito bem. Vereador João Antônio, eu queria saber qual seria a alternativa para não impactar tanto o bolso do contribuinte. Já que a Prefeitura tem aplicado no mercado financeiro 3 bilhões de reais, isso significa que ela não está precisando de dinheiro. Segundo, a previsão orçamentária para o ano 2010 será de 28 bilhões de reais. Portanto, é uma arrecadação substancial. Com o crescimento econômico, nós temos uma previsão subestimada, inclusive, da arrecadação no município de São Paulo. Então, nós vamos apresentar um substitutivo aqui na Câmara. Ou seja, a Prefeitura não precisa arrecadar mais com o IPTU. Vamos fazer a correção da planta genérica, porque é justo. Mas vamos reenquadrar esses novos imóveis valorizados e novas faixas dentro da progressividade já estabelecida atualmente. Com isso, nós não estaríamos arrecadando mais. Estaríamos aumentando aquele... Estaríamos beneficiando aqueles que têm imóveis menos valorizados, aumentando a faixa de baixo daqueles que pagam o IPTU, aumentando o número de isentos na Prefeitura de São Paulo e fazendo a justiça fiscal. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Esse vai ser o substitutivo que nós vamos apresentar aqui na casa. Oi, vereador. Além desse substitutivo, que é o Luciano do Rio de Janeiro, o senhor pretende também contribuir, por exemplo, com algum outro item, algum outro substitutivo que permita o contribuinte a questionar a avaliação desse imóvel? Porque não só, por exemplo, no IPTU, mas também em alguns financiamentos, a gente vê que a avaliação do imóvel não condiz com a realidade de mercado. Exatamente. Quer dizer, é subjetivo o critério de avaliação de cada imóvel. E isso nós... O próprio ordenamento jurídico brasileiro já prevê processo administrativo e até mesmo o Poder Judiciário para resolver os problemas das contradições que existem entre o contribuinte e o poder público. De qualquer forma, o projeto, originalmente, nós somos contra, vamos batalhar para impedir a sua aprovação aqui na Câmara e vamos fazer um substitutivo que promova a justiça fiscal, mas que não amplie a arrecadação no município de São Paulo, porque tributo só deve ser cobrado da população se o Estado precisar, no caso, se a Prefeitura precisar, não precisando de mais tributos, e já tem uma arrecadação substancial, 28 bilhões de reais, portanto, nós não precisamos de fazer com que o contribuinte contribua com mais, já que ele está contribuindo com muito aqui na Cidade de São Paulo, paga muitos tributos. É, vereador, são muitos tributos e eu gostaria de perguntar para o líder do governo, vereador Póris, se os senhores têm falado aí durante toda essa entrevista, muito a respeito de justiça, foi o que o prefeito Gilberto Kassab falou, a justiça tributária, que o objetivo não é arrecadar mais dinheiro, mas sim fazer justiça. Agora, o senhor não acredita que essa justiça seria muito mais bem feita se esse dinheiro fosse investido, por exemplo, em saúde, para essa população, para a população de baixa e de alta renda, quer dizer, aplicar esse dinheiro de maneira mais eficiente na cidade? Existe um projeto para isso também, de aplicar esse aumento do IPTU? A questão fundamental é que toda a política tributária do município já tem apontado para redução. No ano passado, o município acabou com a tributação de SS dos autônomos. Esse ano, tirou toda a taxação do MEI, do microempreendedor individual. Então, esta política já vem sendo buscada para o município. E esta correção das distorções da planta genérica vai nessa linha. É fundamental que também se discuta se algum resultado na arrecadação produz, onde bem você vai aplicar esse recurso. O prefeito, no dia de ontem, já anunciou que o grande esforço que a Câmara vai fazer no debate dessa matéria, qualquer produção de recurso que nasça da atualização da folha, da planta genérica, que não é algo grande, aqui já citado, são quase 30 bilhões arrecadados, são 600 milhões que vai produzir. Foi dito, ah, mas vai produzir desgaste. A questão não é do desgaste, é de enfrentar um debate verdadeiro, junto com a sociedade, como aqui colocado pelo colega João Antônio, de quem tem mais, deve mais pagar. E de quem tem menos, menos deverá pagar. Essa é a questão fundamental. Os investimentos terão que ser drenados para a saúde e educação. Essa é a questão fundamental, que já foi apontada pelo prefeito, inclusive. Vereador, eu gostaria de saber... Ana, só mais uma pergunta, desculpa. Em relação aos imóveis que são não utilizados ou subutilizados, vai haver algum tipo de punição para os proprietários desses imóveis? Esse IPTU também vai variar, vai aumentar? A Câmara Municipal vem discutindo, desde 2002, o IPTU progressivo no tempo, aquele para que o imóvel na cidade de São Paulo cumpra a função social. Essa é uma questão fundamental. Imóvel vazio, na mão de especulador imobiliário, tem que ser taxado para que retorne à sociedade o investimento já pago na infraestrutura. Não é razoável para uma cidade como São Paulo, em que você tem 3 milhões de pessoas morando em favelas, em cortiços, em subhabitações, ter 400 mil imóveis disponíveis na cidade, na área em que a infraestrutura já foi servida, com dinheiro pago pelo cidadão, sem servir à sociedade. Então, a Casa discute a implantação do IPTU progressivo no tempo, para cumprimento da função social, que é uma recomendação do nosso texto constitucional desde 88. É só bom lembrar que o prefeito Gilberto Kassab tem maioria aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo e é bem provável que esse aumento de IPTU passe em votação aqui na Casa. Por isso, vou perguntar aqui para o vereador João Antônio, já que a gente ouviu aqui do vereador Polis que o governo pretende, o próprio prefeito Gilberto Kassab pretende investir esse acréscimo de receita em educação e saúde. De que forma a Câmara dos Vereadores pretende fiscalizar essa aplicação caso esse aumento seja aprovado? Primeiro, o prefeito e o seu líder falam de justiça fiscal o tempo inteiro, mas está arrecadando mais. Se quisesse de fato fazer justiça fiscal, isenta mais o contribuinte que tem imóveis menos valorizados na cidade de São Paulo. É simples. Isso significa justiça fiscal. E reenquadra aqueles que pagam mais em novas faixas nas progressividades. Essa é a justiça fiscal. Não precisa arrecadar mais. A cidade está tendo uma arrecadação substancial. Nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, com a opinião pública, para barrar esse projeto no formato original. E, em segundo lugar, convencer os nossos pares, os nossos colegas vereadores, de que esse projeto é um desserviço aos paulistanos. Que nós podemos fazer uma justiça fiscal de um outro modo, de um outro jeito, dentro da política já estabelecida, nos parâmetros legais que nós temos na cidade de São Paulo. Portanto, eu vejo com muita expectativa, mas, ao mesmo tempo, com muito otimismo, a possibilidade de a gente fazer um substitutivo que, de fato, resgate a justiça tributária na cidade de São Paulo. Vou passar, então, a palavra ao vereador Pólis, diante das afirmações do vereador João Antônio. Vamos colocar que a cidade de São Paulo arrecada muito menos do que precisa para investir na cidade. Está claro para a gente que este orçamento que a cidade tem de 30 bilhões de reais não chega nem perto daquilo que a sociedade gostaria de ter para a solução dos seus problemas. Produzir justiça social é ter receita para dar para a população a saúde e a educação tão necessária para se equilibrar. Esse jogo desigual na cidade, em que muito poucos têm muito e a grande maioria pouco tem. Então, temos que sim buscar a justiça fiscal tributando aqueles que mais têm. Não parece razoável a gente dispensar um recurso poderoso que pode advir da justiça social para empregar na saúde e na educação das regiões mais longínquas da cidade, da franja da cidade, onde ainda o serviço urbano não chegou com qualidade. Então, me parece absolutamente fundamental fazer essa discussão do mérito, sim. Fazer a discussão do conceito. A cidade de São Paulo precisa só dos 28 bilhões que tem ou deve receber, como recebem outras capitais mundiais, cosmopolitas como São Paulo, três vezes o orçamento que tem porque tem suporte da União e dos Estados em que estão. Essa é uma questão fundamental. A cidade de São Paulo, frente às complexidades dos seus problemas, deveria ter muito mais de outros entes federados, Estado e União. E a cidade de São Paulo vem fazendo a sua lição de casa. Acabou com a taxa do lixo, acabou com a tributação de SS sobre os autônomos, incentivando o emprego na cidade de São Paulo. Agora, é lógico, ela tem que ter capacidade de produzir receita para enfrentar os seus problemas. E essa discussão a gente quer fazer com a sociedade paulistana. Até para melhorar a educação, melhorar a saúde dentro da cidade de São Paulo. Ok, muito obrigada. A gente encerra aqui esse debate. Eu agradeço muito a presença de vocês, senhores João Antônio, vereador João Antônio e José Pólice Neto. E Ana Paula, eu devolvo para você. Obrigada, Ana. Obrigada, vereadores. Obrigada por esse debate esclarecedor e em alto nível, né, Ana? Obrigada, vereadores. E lembrando que para entrar em vigor no ano que vem, a proposta de reajuste do IPTU de São Paulo terá de ser aprovada ainda neste ano por 28 dos 55 vereadores da cidade. O prefeito não deve encontrar dificuldades para aprovar o projeto, Luciano e Raquel, já que tem maioria folgada no legislativo.